Música Durante meses com acompanhamento da equipe da TV Cama para o registro documental, inclusive as comissões de educação e fiscalização e controle percorreram 33 unidades municipais, um trabalho que reuniu um diagnóstico de todas as frentes do ponto de vista de estrutura, falhas operacionais, mão de obra, serviços. A vereadora Estela Almagro hoje fecha aqui a apresentação do relatório com a presença maciça de diretorias de todas as frentes das 90 unidades do município e a presença da estrutura da administração com algumas áreas. A Secretaria Municipal de Educação apresentou um plano onde ele considera que está evoluindo e a senhora comentou aqui que diante do tamanho do estoque das demandas do que apresenta o relatório que as medidas são tímidas. São tímidas. A gente percebe, na verdade, o governo ainda errático na educação. As medidas supostamente trazidas como inovações, elas pouco alteram do mesmo que nós já tínhamos, não apresentam dados concretos que dê algum sinalizador de que a realidade de precarização dos próprios da educação irá sofrer qualquer tipo de alteração positiva nesse próximo período. Então, isso é desesperador, porque nós vamos entrar agora em julho em um outro recesso escolar e você ainda não vê sinalizadores de que há um preparo da educação, de que nesse momento de recesso as unidades vão passar por reformas ou adequações necessárias. Aí você tem o debate da segurança, você tem o debate da falta de servidores em determinadas unidades, você tem um quadro permanente de assédio, você tem um quadro de adoecimento de professores e diretores diante de quadros gravíssimos, você tem um quadro de empobrecimento da população, até pelo momento pós-pandêmico também. no entorno de muitas dessas comunidades, você vê a ocorrência de vandalismo, de furtos, que acabam não colocando na mesa o debate profundo que se precisa fazer, que é do entorno, que é da questão social, que é da questão da saúde, que é do número de servidores, ou seja, um debate mais completo, que venha, deixe claro uma completude do debate que a gente está buscando fazer desde 2021. E o que apresentou o secretário ainda não dá resposta disso. Nós colocamos três questões centrais que nós exigimos resposta. Nós queremos essa resposta, a ausência da chefe do executivo, sabendo que era uma audiência importante, onde todas as mais de 90 diretoras foram convocadas para esta audiência, portanto, uma audiência rica do ponto de vista da experiência e do conteúdo do que foi debatido aqui. Então, nós exigimos uma reunião com ela para a próxima semana. Colocamos essa missão para o representante do gabinete, por quê? Três pontos. Cancelamento imediato do decreto de maio de 2022, 10.107, que estabeleceu uma obrigação de relatório pormenorizado para diretores, ou seja, uma terceirização da obrigação de manutenção das escolas e dos próprios municipais. Segundo, a adoção da medida das mantas asfálticas em todos os prédios da educação, onde nós demonstramos, só com as 33, mas isso é uma amostragem muito real, que é da ordem de 90% das nossas unidades têm problema de chuva na sala de aula. Ou seja, dia de chuva não tem aula e tem transtornos e tem perigo. E a criação de um departamento com o tamanho que a demanda requer, para que fique mais separado, mais nítido o papel que compras precisa passar a ter, e a parte da construção, da reforma, da manutenção, questões que implicam nessa questão mais da engenharia, da arquitetura, em relação aos prédios, tenha uma equipe multidisciplinar mais ampla e que dê autonomia à Secretaria de Educação, porque senão fica aí assim em rola. A Secretaria diz que isso já vem de décadas, aí um prefeito vem, o outro vai, o outro secretário vem, o outro vai, e a situação é cada vez pior. Então, essas respostas nós precisamos, esperamos o agendamento desta reunião, em que nós faremos com as duas comissões, Educação e Fiscalização, com a chefe do Executivo, e combinamos aqui que daqui, em torno de três meses, nós faremos nova audiência pública com as diretoras, para que nós possamos fazer um balanço, o que sinaliza para o próximo período ainda a gestão, Suelen Rosem. Sobre o ponto de demanda e tempo de resposta do governo, foi pontuado por vários dos representantes, de que essa questão não se resume a 31 de dezembro de 2020, porque nós estamos discutindo isso, depois de dois anos e meio de mandato. Exatamente, a morosidade é muito grande. Nós fizemos questão de trazer aqui os volumes, nós pedimos isso em artigo 18, os pedidos feitos, a margem de atendimento oscila entre 25% e 30% de atendimento, o número de pedidos não atendidos é exorbitante ainda, o número de pedidos atendidos parcialmente é muito grande, ou seja, nem com verba de PDDE municipal, nem com a verba de adiantamento, que tem travas burocráticas, que leva ao medo e que faz com que os servidores, os diretores, a comunidade escolar trabalhem com a PM e com as festas. Então, nossos diretores são engenheiros, são arquitetos, são serventes, são organizadores de eventos, e carregam as suas unidades nas costas. Isso não é obrigação do diretor, isso não é obrigação do professor, isso é obrigação da máquina pública, da gestão. E nós precisamos quebrar esse paradigma e resolver essa situação de uma vez por todas. Obrigado, vereador Estelão Magro. Na íntegra reunião extensa com todas as manifestações das diretoras que se inscreveram nesta audiência pública conjunta da Comissão de Fiscalização e Controle e Comissão de Educação. A apresentação do relatório final pelas comissões do diagnóstico estrutural e operacional e de mão de obra das escolas municipais, 91 prédios próprios.